O Hulk não resistiu. Galo doido e forte. Aposto que comemorou com muito frango, com quiabo e angu. É isso. E é pra comemorar mesmo, né, gente? Estamos ficando por aqui, dando os parabéns ao Atlético Mineiro. Uma noite de paz e amor pra cada um de vocês. Um beijo grande. Saúde. Valeu pela companhia, gente. Que a semana comece no mais alto astral. A gente espera vocês domingo que vem. A gente espera vocês domingo.